Eu estou aqui lendo a imprensa de feira, estou aqui com o site Acorda Cidade, com dificuldade financeira e a empresa São João entra com pedido de recuperação judicial. E vi também que o vereador Roberto Torinho, como também o vereador Alberto Neves, reclamaram hoje de que a empresa São João não tem condição de levar adiante o BRT e está todo mundo com medo. Com medo de quê? Com medo da situação do transporte de feira. Gente, em Feira de Santana, 36% das pessoas, aqui é uma pesquisa que fizemos em 2014 pelo governo do estado, andam a pé. De automóvel, 22%. De ônibus no município de Feira, só 13,9%. 14% andam de ônibus. É um dado absurdo, porque infelizmente o transporte coletivo de massa não foi prioridade. Aliás, o BRT, infelizmente, não cumpriu o que deveria cumprir. Eu fui o primeiro a defender o BRT. Em agosto de 2014 fizemos audiência pública lá na Associação Comercial para dizer sim ao BRT e pedir que o prefeito discutisse com a população a possibilidade do BRT atender aos interesses da cidade e poder, inclusive, ser construído ao redor do André do Contorno. Estão requalificando o André do Contorno e melhorando a acessibilidade da cidade. Nada disso foi visto, nada disso foi aceito. E Feira de Santana está vendo hoje que os 96 milhões que vieram para o BRT estão sendo gastos em duas trincheiras que eles chamam de túnel, uma na Maré Quitéria, outra na Junduval, que não ajudam em nada o transporte coletivo da cidade. E eu pergunto, cadê o BRT que o próprio prefeito disse que ia ter na cidade e que ia ligar o EFES ao tomba em 18 minutos, nenhum segundo a mais e nenhum segundo a menos? O BRT não é uma coisa qualquer. Quando Dilma liberou o BRT, quando eu e Jacques Wagner lutamos para que essa liberação ocorresse, todos nós lutamos para que víssemos em Feira de Santana uma mudança e uma transformação que fosse extraordinária para a vida das pessoas na mobilidade e no transporte coletivo de massas. Porque isso não é um confortozinho, isso é a vida melhor para as pessoas. Isso é mais tempo para que a mãe cuide dos filhos, que o pai cuide dos filhos, que a família se encontre, que o trabalhador se descanse, que tenha tempo melhor para trabalhar, que o estudante se locomova melhor. É tempo de vida útil, é tempo de vida com qualidade. Infelizmente, essa é a crise. O BRT está lá e eu pergunto, e quem é que vai operar o BRT se as empresas estão aqui já pedindo recuperação judicial como está aqui, claro, hoje na empresa de feira, como foi feito a pedido da empresa São João e já foi para a justiça dizendo que não está tendo condição de pagar suas dívidas. Fica aqui a nossa reclamação e fica aqui nosso chamado para que a prefeitura possa refletir nessa reta final aí de gastos com esses recursos do BRT, de finalização desse BRT, que reflitam o que é que vocês estão fazendo com a cidade. Porque esse BRT, pelo que eu estou vendo, está criando mais problema do que trazendo solução para a nossa mobilidade. E eu tenho medo de que esse transporte coletivo de feira, que é um dos que tem menos utilização em termos de transporte de massa do país, possa piorar mais ainda e isso tem um impacto grande na nossa querida Feira de Santana. Feira de Santana